Hoje é dia de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores e da família e daqui a pouco está prevista uma missa campal no Centro Cultural Povos da Amazônia. E é pra lá que nós vamos ao vivo conversar com a repórter Laila Pereira. Olá Laila, boa noite pra você. Qual a quantidade de pessoas previstas na celebração de Logo Mais? Boa noite Amaral. São esperadas cerca de 40 mil pessoas aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia, nessa missa campal em homenagem a São José. A missa só começa às 7 da noite, mas muita gente já chegou cedo pra garantir o seu lugar. Como eu falei, a missa é em homenagem ao São José. Quem vai dar mais informações pra gente é o pároco da Igreja de São José, o padre João Benedito. Olá padre, muito boa noite pro senhor. O que representa essa celebração pra Igreja Católica? Essa celebração pra nós é um momento assim da gente lembrar a grande figura de São José, que é pra nós o pai da família de Nazaré. Portanto, um exemplo, um modelo de pai de família e é um dia pra gente rezar também por todas as famílias. E a outra questão é que São José é o patrono da Igreja. Então é também um momento da gente lembrar que a Igreja é a comunidade de todos os cristãos e tem alguém como referência também, no caso José e Maria, é claro, também. Padre, esse é o quinto ano que a missa tá sendo realizada aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia. Foi trazido pra cá em relação, ou já, por conta da grande quantidade de fiéis que estavam vindo participar da celebração. 40 mil pessoas hoje? É, o que cabe aqui mais ou menos é essa quantidade de pessoas. A celebração aqui, ela se deve ao fato de a gente fazer algo diferente no dia de São José, que é o dia 19. Tentamos uma procissão no primeiro ano que eu cheguei na paróquia, mas não deu certo porque eram muitas pessoas, não ficou legal. Por isso a gente resolveu fazer a missa campal aqui e tem dado certo, graças a Deus. Obrigada, padre. Maral, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira, pelas informações ao vivo do Centro Cultural Povos da Amazônia. E agora o futebol pela Copa do Brasil, na noite dessa quarta-feira, lá na colina, o Princesa empatou com o Figueirense em 2x2. O Tubarão já muda de chave, porque na madrugada desta sexta tem viagem, meu amigo, pra Belém, onde o time enfrenta o Remo pelas quartas de final da Copa Verde. Quem tem uns detalhes pra gente é a repórter Priscila Gama. Olá, Priscila. Olá, Maral. É isso mesmo. Atualmente, o Princesa do Solimões enfrenta três competições diferentes. A Copa do Brasil, a Copa Verde e o Campeonato Amazonense. Ontem, o time enfrentou o Figueirense pela Copa do Brasil e empatou o primeiro jogo por 2x2. Hoje, o time descansa aqui neste hotel e já se prepara para viajar na madrugada desta sexta-feira para Belém do Pará, onde vai enfrentar o Remo. Só que neste jogo, Amaral, o time precisa vencer por dois gols de diferença, porque no primeiro jogo contra o Remo, o time perdeu por 2x1. A partida vai acontecer sábado, às 5h30, no estádio do Mangueirão, horário de Manaus. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Priscila, pelas informações. No próximo sábado é comemorado o Dia dos Portadores de Síndrome de Down. Por isso, a semana é dedicada a discussões sobre o tema aqui em Manaus. Uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus deu início às discussões sobre a Síndrome de Down. Participaram do encontro representantes de ONGs, vereadores, pessoas com Down e pais. A ideia é alertar para as dificuldades enfrentadas por essas pessoas. O Rubelândia é mãe do pequeno Azaf de 2 anos. Para ela, os problemas começam na hora do estudo. Eles não estão aceitando no colégio público do governo, criança. Então, eu acho muito bom para ter um acompanhamento mais ainda. Para eles, quando a gente chegar nos colégios de crianças especiais, eles matricular, não dizer não. Ainda existem escolas, principalmente particulares em Manaus, que não aceitam a matrícula dessas pessoas. Então, a gente ainda tem esse problema muito grande com a questão da inclusão escolar. A luta é pela inclusão social e pelo fim do preconceito. Nós precisamos muito avançar na aceitação dessas pessoas na sociedade, porque muitas das vezes essas pessoas são excluídas da sociedade. E é isso que a gente faz neste momento aqui na Câmara Municipal. Abrir as portas para ouvir. Ouvir esse segmento que nós amamos tanto, mas que muitas vezes a gente está tão distante. A semana tem programação de palestras sobre o assunto em diferentes locais aqui da capital e termina neste domingo. O governador José Melo anunciou hoje que o diretor do IPAAM, Antônio Ademir Stroski, vai assumir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a antiga SDS. O cargo dele, no IPAAM, será ocupado por Ana Aleixo. José Melo disse ainda que deve concluir a composição do secretariado até amanhã. E no sábado deve ter uma reunião com os antigos e novos secretários. Já o prefeito Arthur Neto confirmou a saída de Humberto Miquiles da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED. Ele disse que deve anunciar em breve o nome do substituto. Em Manaus são disponibilizados todos os dias 630 milhões de litros de água. E é mesmo assim, muita gente ainda vive sem o líquido. No próximo domingo é o Dia Mundial da Água e por isso nós preparamos reportagens especiais para você. Na primeira, o prejuízo e o desperdício. Você vai conhecer como é feita a captação e distribuição da água até ela chegar à sua casa. Da imensidão do Rio Negro até a torneira das casas, o caminho que a água percorre para chegar ao consumidor é longo e complicado. O primeiro passo é a captação da água no rio. Depois são lançadas substâncias químicas para separar os materiais orgânicos que dão a coloração marrom. Depois de filtrada e clorificada, o resultado é que do outro lado ela sai limpinha. Água é de boa qualidade e que com as novas tecnologias ela promove para a cidade de Manaus uma qualidade de vida de água de qualidade, com cloração, com controle sanitário contínuo, favorecendo que a população possa tomar água na torneira com segurança e com garantia de que não vai haver nenhum problema na sua saúde. Além da Manaus Ambiental, na Zona Oeste, o Proama também faz captação de água para abastecer as zonas norte e leste de Manaus. Depois de tratada, a água vai para os reservatórios e é distribuída. Só que depois de todo esse processo, o manancial, que jorra lá no começo muitas vezes, chega pingando no final. E é de pouquinho em pouquinho que a bacia de alumínio da dona Raimunda vai enchendo. Para fazer os serviços do dia a dia, essa foi a solução. No Oswaldo Frota, na Zona Norte, são comuns as dificuldades por falta de abastecimento. Esta moradora aproveita a pouca água que tem para lavar as louças, mas com a farda de aula da filha não teve jeito. Minha filha tem cinco fardas para ela usar todos os dias porque não tem condições, não tem como lavar essa farda todo dia. E a gente passa anos e entra anos e é a mesma coisa, infelizmente. Um contraste de moradores com tão pouca água em meio à grande quantidade captada no Rio Negro. Na segunda reportagem da série, você vai ver que a ligação clandestina é a principal causa para o desperdício de água aqui na capital. São mais de 250 milhões de litros utilizados de forma irregular ou jogados fora. Por hoje é só, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também interagir conosco por meio do nosso número do WhatsApp. Obrigado pela sua audiência e a gente volta a se ver amanhã. Fique agora com imagens ao vivo do Centro Cultural Povos da Amazônia na celebração de São José. Fique agora com imagens ao vivo.